E aí galera, beleza? Eu sou o WG Gamer e hoje eu trago um vídeo rodando a nova roleta. Ela acabou de sair pra gente às 9 horas, eu tô gravando esse vídeo um pouquinho mais tarde que eu tava em live. Mas eu vou rodar ela aqui, essa roleta tá linda demais, é o sorteio Aço Forjado. Vamos ver o trailerzinho dessa roleta, olha lá, em Alcatraz mano, dando aquela marretada de Aço Forjado. Nossa mano, essa skin desse personagem tá linda mano, a roleta inteira tá linda. E esse revólver lendário aí que veio pra gente, como arma nova, olha que da hora, olha o efeito dele agora. Cara, tomara que eu tire esse personagem, ele é muito lindo mano. Forjado estilo, draw. Mace final, guarda, guarda final do Mace. Bom rapaziada, vamos ver item por item né, como de costume. Veio esse machado de combate, metalúrgia. Tá linda aí mano, esses bagulho aí com detalhe vermelho mano, é muito top. Veio essa mochilinha aqui, metalúrgia. Tá linda também né mano, tá bem top. Veio o Wingsuit, metalúrgia. Que é esse... E essa asa de avião né mano, daorinha também. Veio esse pigentinho aqui, com duas tags e um escudo, tá lindo também. Veio essa capa no meio do fogo, pra gente colocar de perfil, né, de capa no fundo do perfil né. Da hora também né. Veio essa DHR. Tá meio sem plona, não curte muito não. Veio esse machado, metalúrgia. Nossa, e esse daí que tá linda rapaziada. Tá top. E o que eu mais quero mano, é essa dança, esse emote. Mano, esse emote tá top demais. Olha lá mano, o que ele faz karma. KKN né rapaziada, isso daí é uma KN. Mano, tô louquinho pra pegar esse emote. E o Wingsuit. Agora vamos mostrar a skin lendária do personagem, Mace. Última guarda. Mano, o que falar dessa skin? Tá linda demais mano. Olha os detalhes. Show de bola. E a nova arma aí rapaziada, que veio pra gente, a Renet. Mostrar ela aqui pra vocês. Olha aqui mano, a caveirinha na mira. Que braba. Tá linda também né mano. Então bora lá rapaziada, que nem eu falei pra vocês, o meu foco é o emote, Wingsuit e a skin de personagem. Vamos ver o que a gente tira aí no nosso primeiro giro. Tomara que venha um dos três que eu quero. Peguei a mochilinha, a mochilinha tá bonitinha também. Tamo ganhando aí ó, a mochilinha mó top. Bonitinha, bonitinha, eu gostei. Eu tinha falado que eu tinha gostado, vamos aí pro nosso segundo giro. Ah, machadinha de combate. Eita. Tamo sem sorte rapaziada. Mas ele é bonitinho também né mano. É foda essas roletas né mano. É foda. Vamos pro terceiro giro aí. Tamo era uma capa de perfil. Cara, eu não acreditava né mano. Vamos ver se a gente tem essa sorte. Deixa eu ver, vamos aí pro quarto giro. Cara, não saiu nenhum dos três que eu queria né mano. Look ativision, pelo menos um aí né mano. Pelo menos um. Vamos ver, vamos ver. Aí, cara. O que eu mais gostei mano. O que eu mais gostei veio, veio mano. Cara, esse é muito. Olha o que eu mais queria mesmo mano. Já vou colocar ele lá mano. Bom rapaziada, eu vou finalizar aqui com quatro giros. Tiramos esse. A mochilinha. Capa de perfil e emote. Cara, o emote era o que eu mais queria mano. Tirar aquele print monstro aqui né mano. Pra deixar salvo. Bom rapaziada, o vídeo é isso aí. Infelizmente eu não tirei o Inksuit. E nem a skin desse personagem brabíssimo. Tá muito linda mano. Eu gostaria muito de ter ele. Mas eu não vou... Rodar mais giros não mano. Que nem eu vou rodar um giro aqui agora de 350. Vai acabar saindo essa arma aqui mano. O pingentinho. Ou isso daqui. Não compensa. E ele tem umas habilidades especiais né mano. Olha aqui. Deixa eu ver. Acho que não dá pra ver né. Caraca. Que bagulho da hora. Nossa. A voz dele mano. Ó. Resgói de wear. Números baixos indicados. Indica o número de baixos. Míssel Predador Especial. Do Mace. Postura de Entrega Especial. Antes de saltar. Caixa de Piliagem. No Battle Royale. Ativada. Hã? Caixa de Piliagem Especial. No Battle Royale. Ativado ao ser atirar inimigo. Caraca. Da hora é mano. Os efeitos dele. Não tinha entrado aqui pra ver não. Ó. Ó. Esse daqui é o. O bagulho que mostra a skill né. O relógio que mostra a skill. Aqui é o Mício Predador né. Que é o Mício diferenciado né. A skin do Mício mais bonito. Aqui é a Postura de Entrega Especial. Antes de saltar do Paraquedas. Uma postura melhor mano. Muda a postura. A postura dele fica bem mais bonita rapaziada. E a caixa quando você mata o inimigo no Battle Royale. Fica dessa forma. É só skin mesmo. Isso daqui não interfere em nada no personagem. Tá rapaziada. É só boniteza. Você mata o personagem. No Battle Royale. A caixinha fica verde né. Em vez de ficar verde se você estiver usando esse personagem. Vai ficar dessa cor. Aqui só muda a postura dele mesmo. A postura mais da hora. Aqui é a skin diferenciada do Mício. Nenhum tira mais dano. Nada. E aqui é um indicador de quantas skill você faz no multijogador. E no BR também né. E aqui é a skin dele. Bom rapaziada. O vídeo é esse daí. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal